O revista está de volta para destacar o colorido que vem tomando conta do Brasil e de todo o mundo durante este mês. O motivo? Chamar a atenção das pessoas para a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama, o segundo tipo que mais afeta as mulheres. O outubro rosa começou nos Estados Unidos e chegou pela primeira vez ao nosso país em 2002, quando um grupo de mulheres iluminou o obelisco do Ibirapuera em São Paulo. Confira na reportagem a seguir mais informações. Sandra descobriu um caroço no seio depois de fazer um autoexame em casa. O câncer de mama foi diagnosticado pouco mais de um mês depois, em janeiro de 2010. Eu quase caí dura para trás, porque é um baque que a gente leva. É um baque muito grande. A gente assusta muito, vou te falar a verdade, a gente assusta muito. Eu perdi o chão. Eu fazia sempre mamografia. Sempre fiz mamografia. Fazia de seis em seis meses, por indicação mesmo do meu médico. O diagnóstico precoce ajudou a salvar a vida de Sandra. Ela passou pela cirurgia e durante um mês passou pelas sessões de radioterapia. Isso que me ajudou a não ter um mais agressivo, uma coisa mais agressiva. O meu conselho para as pessoas é não deixem de fazer o exame. Não deixem. Tem muita gente, eu conheço muita gente, que não faz porque tem medo. Ah, vai descobrir. Que bom que descobre. Tomara que descubra mesmo. Porque aí você ataca no início e não tem maiores consequências. É necessário para prevenção, primeiro, estimular a própria saúde, segundo, cuidar de si mesmo, terceiro, acabar com os fatores de risco, drogas, álcool, fumo e obesidade. Não é obrigatório que uma mulher que tem um parente com câncer venha ter câncer, porque senão não existiriam as famílias. Não é necessário também que a mulher tenha um ciclo de vida, de casamento, filhos, leitamento. Essa é a máquina que realiza a mamografia, o exame que assusta muitas mulheres. Ele é indicado a partir dos 40 anos e deve ser feito anualmente. É um dos principais meios de se prevenir contra o câncer de mama, o segundo câncer que mais atinge mulheres em todo o mundo. Quando detectado cedo, a chance de cura é de 90%. A principal função do exame de mamografia é a detecção precoce do câncer de mama. Detectar o câncer antes que ele tenha qualquer sintoma. Existe assim uma fantasia a respeito do exame, de que poderia ser desconfortável. Não. Se a pessoa vier tranquila, não vai ter nenhum problema a mais. Não dá para tolerar muito bem o exame. Nesta clínica, a campanha do Outubro Rosa fez o número de mamografias aumentar consideravelmente nesse mês. Os pacientes lembram que estão com pedido em casa, lembram que não fizeram, que não foram ao médico. Então procura o seu ginecologista ou mastologista. E o exame é solicitado e elas vêm assim, assim. Tem uma preocupação maior em vir fazer o exame. E um dos objetivos do Outubro Rosa é esse. Alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O laço cor-de-rosa, símbolo da campanha, já se espalhou pelo Brasil e por todo o mundo. O movimento, que nasceu nos Estados Unidos na década de 90, já ajudou a salvar a vida de muitas mulheres. Aqui em Minas Gerais, o rosa tomou conta dos mais importantes cartões postais da capital e de outras cidades. E a Secretaria Estadual de Saúde criou o Mamógrafo Móvel, um caminhão que realiza o exame gratuitamente. São 10 unidades que chegaram a 300 municípios do estado. É sempre bom, né? Para as pessoas se lembrarem que tem essa necessidade. Acho super importante também, tem que conscientizar, as pessoas têm que saber da importância da campanha e tem que prevenir. Eu acho que essa campanha é maravilhosa, maravilhosa. Não sei quantos casos de câncer são descobertos todo ano. Então, eu acho que uma maneira da gente diminuir isso é exatamente a prevenção. Procurar levar uma vida saudável, praticar isso, fazer um esporte, uma caminhada, ter alguma atividade física, ter amigos, divertir, procurar sair, procurar levar uma vida mais tranquila e fazer a sua parte, que é a prevenção, ir aos médicos. O indicador Serasa Experian divulgou que no mês de setembro foram devolvidos quase 1 milhão e 200 mil cheques no Brasil, o que corresponde a 1,84% dos cheques emitidos. O número é 0,18% abaixo que no mês de agosto. Entre as regiões do Brasil, o norte é o que concentra o maior percentual de cheques devolvidos, 4,32%. O sudeste teve o menor índice, 1,57%. Ao todo, foram compensados quase 65 milhões de cheques no país. E nesta semana, as chuvas tão esperadas pelos belo-horizontinos chegaram à capital. Depois de 50 dias de estiagem na região metropolitana, em 24 horas choveu cerca de metade do volume esperado para o mês de outubro. Houve queda significativa nas temperaturas, mas durante a próxima semana, o tempo deve se estabilizar. De acordo com o Instituto Tempo Clima da PUC Minas, já no fim de semana do feriado de finados, as áreas de instabilidade devem se intensificar e BH vai registrar ligeira elevação nas temperaturas, que devem girar em torno dos 30 graus, a máxima. Onde será o passeio cultural desta semana? Estão curiosos? Confira com a Ana Júlia Goulart. É com você, Ana! Em meio ao trânsito e à grande movimentação de pessoas, existe um lugar onde é possível parar no tempo. A nossa viagem de hoje é por um pedacinho da história da capital tombada pelo patrimônio municipal. Passeando por uma das ruas do bairro, eu encontrei o Pedro jogando futebol. Pedro, desde quando você mora aqui? Desde quando eu nasci. E você gosta? Sim. Por quê? O que você acha que aqui tem de diferente? Porque quando eu saio de casa, eu posso brincar. Diferente dos prédios, que a gente tem que descer no elevador e depende dos prédios, se tem quadro ou não. Você já foi em algum outro lugar ou algum amiguinho seu veio aqui e achou legal, queria morar aqui também? Sim, vários amigos. O que eles falam? Que aqui tem muito espaço para brincar, dá para brincar de muita coisa aqui. Eu amo morar aqui. É a maior tranquilidade com essa vila aqui. E agora nós vamos conversar com o Breno, que não mora aqui na Vila Werneck, mas gostaria. Por que, Breno? Bom, parece que você foge um pouco da selva de pedra. Você está entrando em uma área que é mais interiorana, você está no meio de uma outra cidade, na verdade, parece que você está no interior. Então, te traz uma leveza, te traz uma paz para o trabalho diferenciado realmente. Pudesse realmente moraria aqui? Moraria, com certeza. É um bom lugar para criar filhos, para ter uma família? Ótimo, ótimo lugar. Gente, depois desse maravilhoso passeio, até eu fiquei com vontade de morar aqui na Vila Werneck. Será que tem um espacinho para mim? Eu te espero no quadro da semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, Ana. O Revista fica por aqui, mas você pode continuar ligado no nosso e em outros programas pelas nossas redes sociais da PUC-TV. Se você quiser rever alguma edição ou reportagem, acesse youtube.com.br memória PUC-TV ou PUC-TV-BH. Semana que vem, a gente está de volta e eu conto com a sua companhia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.